Eu sempre vivi no redchão, portanto eu gosto muito de viver no redchão, e de vez em quando vou visitar amigos, porque tenho amigos que vivem também, não todos vivem no redchão, tenho amigos que vivem no redchão, como tenho outros amigos que vivem no primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, até já aconteceu, eu estar no décimo segundo andar, portanto já há muito tempo que não vejo, que é o Lino, que já não vejo esse amigo, que no décimo segundo andar, quando fui visitar amigos, o primeiro andar era a perspectiva, a perspectiva, a perspectiva não é diferente, não é diferente, mas é outra, é outra, depois vão subindo, depois estou no segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar, mas é genial que são sempre ideias, são sempre ideias que se, são sempre ideias, são sempre ideias, eu sinto-me bem no primeiro andar, como me sinto ótimo no redchão, como me sinto ótimo no décimo segundo andar. Eu quando entro no elevador, às vezes entro sozinho, porque não sei lá se vou para um lado de correr sozinho no elevador, como há outras situações em que entram mais pessoas no elevador e diferente tipo de pessoas, umas mais caladas, outras vestidas desta maneira, outras daquela, outras conversando disto, conversando daquilo, até já me aconteceu entrar uma senhora com, 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 com galinhas, com galinhas, e depois outra, trazer também, trazia já uns, uns, outros coisas, não sei lá, sei lá, patos, o que a querida entrou também ali, era patos, entrou, e, é interessante, porque, porque subiu com aquilo tudo e tal, ali no meio, e para mim foi fantástico, as galinhas ali no meio, e gente, gente do, 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 do Wall Street, e, e se subiu, subimos, e, é bem, entretanto, fiquei, fiquei assim, ainda umas horas ali, ali, nessa, 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 no sexto andar, e depois mais tarde, ela desci, é pá, e interessante, é interessante, que, não sei, um acaso, um acaso, um acaso, que a senhora também entrou, entrou no elevador, quando estava ali a entrar, e, ah, vai, e no quarto andar entrou uma senhora com, aqueles canzinhos muito pequeninos, o Chihuahua, ou, entrou o Chihuahua, ah pá, e então criou-nos ali, mas cumpriu-nos ali uns diálogos, a galinha e o pato, e os movimentos, o movimento, o movimento, o movimento, houve ali uma, uma comunicação e os olhares, uns olhares comprometedores, e não, mas foi toda uma viagem ali, e eu, e eu a viver, a viver aquela linguagem do pato, do Chihuahua, o Chimbaué, e como é, e ali tudo e tal, desceu, e, pá, interessante, o Chihuahua foi para a sua vida, o pato, a senhora também com os patos e tal, mas criaram-se ali uma, 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 do pato, do pato e do, do Chihuahua, e do Chihuahua, e do Jean-Pizé. O trabalhar, trabalhar com crianças, não é que, que, que as crianças sejam o meio, o meio para, mas comecei a, a trabalhar com, dentro do meu trabalho, dentro de toda, de toda esse tomate, trabalho com crianças, porque é, porque a criança, a criança, não é, não é procuradíssima, não, não existe, ou seja, quando, quando estamos a trabalhar não existe, não existe a folha, a folha, a folha A4, a folha A4, há todo, há todo um trabalho, todo um, que, que, que se desenvolve, que se desenvolve, que se desenvolve sem, sem manual, sem manual de instruções, é, é sempre à procura, à procura do som perdido, que ainda, que ainda, que ainda não encontrei, e espera-se, e se espera não encontrar, não encontrar, não encontrar, os, 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 temos, temos o, temos o, o caso, o temos o caso a procura, a procura, a procura do som, do som perdido, que, que é o projeto dos, dos cactos sonoros, cactos sonoros, que são, são 20 cactos e 20, e 20 crianças, que apresentei que vim agora, vim de Bruxelas, de Bruxelas e, de Stavanga e de Lille, de, de apresentar esse, 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 esse projeto, em que, em que, em que, em que há toda uma busca, toda uma busca, toda uma, 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 uma experimentação, uma, que que é, é uma, é todo como, 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 um ensaios, como, 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 ensaios, porque aí se vê que, que o mundo, que o mundo é uma ópera, é uma ópera de sons, e o som, o som está, 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 está em tudo, em todo, em todo lado, está, 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 está o som, a pele, a pele é som, o respirar é som, a palavra, a palavra, o gesto, o movimento, o movimento, o movimento, o movimento, o silêncio, o silêncio não existe. A pele com 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 a pele Amém.